Você é competindo? E aí, você aí? Aaaaaajá Minha cara vai dar um ferro! Meu Deus, é que tem um ferro no! Aaaaaaaaaaah! Está com llamas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem dinheiro Tiago, o que é? O que é? Olha aqui E não é para ficar agitado, porque se não é, agora a piscina cai fora. É, porque esses bonequinhos aqui, ó, são meus, tá? Tá, oi Rafa, ó, esses três aqui tem um robô, os poderes do esmalte, o... O que é que é o nome daquele vermelho? Achei. Calma, calma. 16. Ué, o que que aconteceu com ele? Vamos lá, Chava, vou tentar bater meu record. Tá, vou cortar o mergulho, mas vira a prancha, hein? Tá bom. Vai lá, Rafa, eu vou te salvar, lembra? Tá, agora é para te mostrar. Daí, ele estava indo... Ah, não, o que que aconteceu com você? Vamos para o bonequinho teu tirar a prancha. É isso. Daí, ele está indo lá e ele foi lá perto. Contei 24. Eu não estou falando, eu não estou brincando agora. Hum, isso sim. Olha, o que foi na comida fraca? Que foi na comida fraca? Que foi na comida fraca? Meu que água quente! Que é na mulher vindo da casa, não, da casa não vem, vindo da rua? Quer botar a mão aqui para eu te sentir? Ah, é! Água... Água do banho... É, deixa eu ver... o 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